Eu pedi para o Mateu falar com o teu marido, lá na delegacia, Hortência. Mas eles não estão brigando, Juliana. Mas tua mãe pediu também. E depois, o Mateu não é pessoa de guardar raiva por muito tempo. Na verdade, ele estava amagoado com o Mateu. Sim. O Mateu me contou da briga que eles tiveram, lá na fazenda que viviam. Mas o Mateu ajudou o Mateu quando ele chegou aqui em São Paulo. Ele deu emprego. Sim, é verdade. Ele deu emprego para o Mateu, quando ele estava desempregado. Como agora. Então vocês têm que ser amigos dos dois. Não sei o que eu vou fazer. Se o Mateu continuar preso, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Não sei o que aconteceu, o Mateu. Você ainda queria me ajudar? Desculpa, mas eu não estou entendendo. Eu não conversei com o delegado. Mateu. Ele está certo que foi você que matou o marido da tua mulher. Ele e a coisa que estava com ele. Mas não é vero. Então por que você foi dar dinheiro para o sujeito, Amadeu? Dio santo! Por que eu sou num pato, seu Amadeu? Não tem muita gente a ficar discutindo isso agora. Você não sabe quanto tempo vai ficar preso aqui, sabe? Não. O delegado Herberto não tem nenhuma prova contra mim. Diga, como eu não tenho prova? Se o sujeito confessou que foi você que deu dinheiro para ele dizer que ele tinha sido assassino? Sim, eu sei. Mas eu sou um inocente. Eu não matei nisso, Amadeu. Então quem foi, Amadeu? Sim, porque você deve estar sabendo. Eu não quero mais ficar falando nesse assunto, tá bom? Cássica, você parece o delegado me fazendo pergunta. Corrido. Tá bom. Tá bom. Eu vim aqui, Amadeu. Para saber como eu posso ajudar você, enquanto você estiver aqui preso. Você só pode fazer uma coisa por mim, Amadeu. Então me fale. Toca pra frente. Com a minha mão e o Toninho, amigo. As obras de quando eu sou bradinho. Não me deixa parar. E eu não sou um engenheiro, Amadeu. Como eu, como você mesmo dizia, pode ficar tranquilo. Qualas obras não vão parar. Só mais uma coisa, amigo. Minha caro mortência. Não deixa ela ficar desesperada, Amadeu. Faz ela entender que eu vou sair daqui. Pode deixar. Amico. E eu faço isso por você. Obrigado. Amico, Amadeu. Acabou o tempo de vocês. Já conversaram demais. Tchau. Tchau. Amico, Amadeu.